É o TJ Gomes, original tá 00 da rua 100, filha da puta Ela gosta muito, ela é moça fata, ela gosta muito Ela é moça fata, pega, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara, vai Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, pega Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, vai Ela gosta muito, ela é moça fata Ela gosta muito, ela é moça fata, pega, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara, vai Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, pega Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, vai Ela gosta muito, ela é moça fata, pega, pega meu boneco Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, vai Hoje eu vou tacar bem forte na larissa e na tuda Vou dar porra, toma na jota, na carol e na raimunda Vou dar porra, toma na jota, na carol e na raimunda Vou dar porra, toma na jota, na carol e na raimunda Vai jogando, você tá de lado, vai jogando, você tá de lado Vai jogando, você tá piranha passando, essa porra roçando no saco Ela gosta muito, ela é moça fata, pega, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara, vai Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, vega Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara, vega Ela gosta muito, ela é moça fata, pega, pega meu boneco Bota na boca e bate na cara, vega 00 da rua, 100 filha da puta